Olá amigos, bem-vindos ao nosso programa Plantão de Respostas. Hoje vamos dar continuidade ao tema que está nos tratando, que é reencarnação. 1. Qual a diferença entre provas voluntárias e provas compulsórias? Bom, nós precisamos entender o seguinte, nós, no nosso processo evolutivo, quando vamos reencarnar, escolhemos o gênero das nossas provas, é o que nos explica Kardec através do livro dos Espíritos. 1. Uma reencarnação que seja voluntária é aquela que o Espírito escolhe e sabe que nessa nova existência ele terá uma prova ou uma expiação, se for uma expiação normalmente alguma coisa que ele deixou de fazer ou fez de maneira indevida e tem a oportunidade agora de fazer da maneira correta, ou através de uma prova que serve para o seu crescimento, para a sua evolução. Quando ele tem a consciência, é perfeito. Muitas vezes o Espírito, mesmo no plano espiritual, ele não está preparado, ele não tem consciência ainda daquilo que ele precisa fazer. Neste caso, a espiritualidade maior coloca para ele uma prova, uma expiação, uma reencarnação compulsória para que ele possa, sim, ter a oportunidade de aprender e de evoluir. 2. O Espírito que escolhe suas provas consegue superar com mais facilidade as vicissitudes da vida? 3. Se ele estiver preparado para tal, sim. É muito importante lembrar que nós estamos no processo de evolução. E muitas vezes nós escolhemos essa prova, escolhemos essa expiação, com toda a consciência de que ela será importante para o nosso processo evolutivo. Temos todo o consentimento e todo o amparo do plano espiritual, mas muitas vezes nós acabamos fracassando. Acabamos não suportando a prova, mas o importante é sempre considerar que nós não retroagimos. Sempre temos algum aprendizado. E, ainda mais, a bondade do nosso Pai Maior, que vai nos dar uma próxima oportunidade de nós corrigirmos e voltarmos ao caminho da evolução. 3. Qual a conduta a ser adotada ante as provações da existência? É muito importante que, quando nós enfrentamos as provações que nós escolhemos no nosso processo reencarnatório, que a gente tenha toda a força suficiente para suportá-las. A abnegação é muito importante, a força de vontade é muito importante, o estudo é muito importante, o trabalho é muito importante. São comportamentos que nós precisamos ter para que, gradativamente, possamos estar superando aquilo que nós escolhemos como provas ou como expiações e sigamos adiante nesse nosso processo, que é um processo maravilhoso e que o Pai quer que todos nós cumpramos. 4. Existe determinismo nas nossas provações? Estamos sempre submetidos a elas? Olha, é importante lembrar que, quando nós escolhemos as provas, nós escolhemos aquilo que deve ser para o nosso crescimento. Agora, temos o nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele nos coloca na posição de enfrentarmos as provas, de enfrentarmos aquilo que nós escolhemos como dificuldades e que possamos superá-las ou não. O determinismo, ele está no sentido de que a escolha foi nossa. Nós escolhemos aquele gênero de prova para o nosso crescimento. Agora, se temos a força, se estamos preparados e se podemos superá-las, ótimo. Mas, muitas vezes, diante das provas, nós fracassamos, nós ainda continuamos seguindo os caminhos errados e aí, certamente, teremos o compromisso de refazer esse nosso compromisso com a nossa evolução. 5. O que é mapa reencarnatório e qual a sua finalidade? Então, como eu dizia, a cada processo de reencarnação, o plano espiritual trabalha com muito amor e com muito afinco para que nós possamos ter esse processo de reencarnação e que traga para nós todos os benefícios que nós esperamos alcançar. Tudo isso acontece através da escolha das provas, através da escolha do corpo, as dificuldades que nós vamos ter para superar as doenças, as dificuldades que nós vamos ter para superar os conflitos. Tudo isso se transforma num grande processo reencarnatório que é construído com a ajuda dos nossos amigos da espiritualidade maior, com os nossos benfeitores, com os nossos orientadores, para que nós possamos crescer e evoluir. Vejam, meus amigos, é um processo maravilhoso e que ele é todo construído para o nosso bem. E nós, antes de reencarnarmos, nós o aceitamos e nós concordamos com tudo aquilo que é colocado, claro, se temos o devido preparo e a devida consciência para isso, concordamos com tudo isso porque sabemos que é para o nosso bem. Muitas vezes, ao reencarnarmos, através do meio onde estamos, ou se nós não temos a força suficiente, ou se a influência que recebemos não é positiva, nós acabamos fracassando e não cumprindo o compromisso assumido. 6. É possível a criatura modificar seu mapa reencarnatório? Lembremos-nos sempre que nós temos o nosso livre-arbítrio. E muitas vezes, ao chegarmos aqui, reencarnarmos, depois do processo de infância, depois do processo de adolescência, a medida que as dificuldades vão sendo colocadas, nós muitas vezes não nos sentimos preparados para isso. Dá para imaginar que alguém venha com uma prova muito difícil, com uma prova que vai exigir muito dele, e que em algum momento ele não terá força suficiente, ou preparo, ou não terá o suporte suficiente, a influência suficiente para conseguir se alterar. Então, devemos nos lembrar que Deus sempre coloca em nossas mãos o livre-arbítrio, que escolhemos para o bem ou escolhemos para o mal. E somos responsáveis pelas nossas escolhas. 7. Qual o sentido da afirmação de Emmanuel? Tendência é sinônimo de passado. Sim, porque normalmente quando olhamos a tendência, nós olhamos o que tem acontecido. Em uma empresa, em um negócio, quando a gente vai fazer uma análise de uma tendência, nós olhamos o comportamento do que aconteceu. Claro, o que aconteceu mostra muito daquilo que nós temos, da maneira como nós enfrentamos as nossas dificuldades, da maneira como nós evoluímos nos nossos sentimentos, nas nossas sensações, no nosso comportamento. Nunca devemos nos esquecer que tudo isso fica registrado dentro de nós. Emmanuel exatamente nos alerta que se nós ficarmos olhando só para o passado, certamente vamos construir um futuro com os mesmos vícios, com os mesmos defeitos. A escolha das provas que nos é dada essa oportunidade é exatamente no sentido de nós escolhermos situações que nos ajudem a superar fraquezas e coisas erradas que nós fizemos no passado. Por isso que é importante. O passado está aí como um aprendizado, mas que nós devemos sempre olhar para o futuro e assumindo as responsabilidades com aquilo que vai trazer para nós a evolução. A lei do progresso é uma lei inexorável. Ela está para todos. E todos nós vamos progredir de acordo com a vontade do Pai. Quando nós reencarnamos, nós escolhemos, e eu repito, o gênero das nossas provas. Nós escolhemos famílias, nós escolhemos situações, nós escolhemos uma série de cenários onde vamos enfrentar. Mas, de novo, temos o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é que vai mostrar exatamente como será o nosso comportamento diante dessas dificuldades. Então, dizer que o destino era ter aquela doença séria ou o destino era ter aquela morte violenta, Na realidade, nós, quando encarnamos, escolhemos o gênero da prova. E essa escolha do gênero da prova é muito importante porque mostra exatamente aquilo que nós precisamos fortalecer em nós no sentido do conhecimento e do desenvolvimento espiritual e moral. Então, devemos lembrar sempre, o compromisso é nosso. Nós assumimos. E a responsabilidade é nossa pelas escolhas que fizemos. 9. A encarnação de espíritos mais evoluídos nos mundos inferiores constitui para eles alguma aprovação? Para esses espíritos superiores, muitas vezes, é uma oportunidade que eles têm de melhorar. Porque o trabalho... Imaginemos que para um espírito superior, encarnar em um mundo inferior é sempre muito difícil. São compromissos assumidos para o crescimento dele, para a evolução dele e também compromissos assumidos para que ele possa estar participando do processo evolutivo daquela região, daquele planeta, daquele país, daquela comunidade. Então, é uma oportunidade muito bonita que espíritos superiores têm de contribuírem com o seu conhecimento, com o seu amor, com os seus sentimentos na evolução do próximo. 10. A encarnação simultânea de espíritos mais elevados com os inferiores é a forma escolhida por Deus para promover o progresso humano? É uma grande oportunidade que Deus dá quando ele pede a espíritos superiores, espíritos com conhecimento, espíritos com preparo, encarnem, reencarnem em determinados grupos, em determinadas comunidades, em determinados países e possam compartilhar do seu conhecimento, do seu sentimento no sentido de facilitar a evolução daquele povo. Nós já tivemos tantos e tantos exemplos de espíritos superiores, grupos de espíritos superiores que estiveram entre nós e contribuíram para o nosso crescimento. 11. Por que um grande número de espíritos reluta em reencarnar? Porque muitas vezes eles sabem daquilo e da dificuldade que eles terão que enfrentar ao voltarem ao plano material. Como já dissemos, são provas para o crescimento, são expiações que eles precisam como forma de resgate de coisas que fizeram de maneira errada ou coisas que deixaram de fazer. E muitas vezes, no momento apropriado, eles não se sentem prontos, não se sentem preparados. É por isso que o processo de reencarnação, que é uma dádiva, um presente que Deus nos dá, é algo que precisa ser muito bem trabalhado, muito bem preparado, porque é uma oportunidade maravilhosa para a nossa evolução. 12. Com os esclarecimentos do Espiritismo, torna-se mais fácil ao homem aceitar e vencer as suas provações na Terra? Sem dúvida. O Espiritismo é uma grande forma de nós educarmos o nosso pensamento. O Espiritismo nos traz, através das lições de Jesus, através dos seus exemplos, de tudo que ele nos mostrou quando esteve encarnado entre nós e que deixou, através dos seus evangelhos, como nós devemos fazer para o nosso processo de evolução. Ele já havia nos alertado a muitas moradas na casa do Pai, dizendo que todos nós temos a possibilidade de galgar e de ocupar posições melhores, situações melhores. Mas, para isso, nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir. E de que maneira isso acontece? Quando nós superamos as nossas dificuldades. Somos criados pelo Pai, simples e ignorantes. Através do nível habítico, escolhemos o caminho do bem e o caminho do mal, ou o caminho do mal. Quando escolhemos o caminho do bem, evoluímos mais rapidamente. Quando escolhemos o caminho do mal, precisamos ser responsabilizados e resgatar essas coisas que, de alguma maneira, deixamos de fazer ou fizemos de forma errada. Aí está a justiça do Pai. Aí está a bondade do Pai. E, através da doutrina espírita, quando nós fortalecemos em nós esses conhecimentos, nós aprendemos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, que nós tenhamos o cuidado de, já, agora, nessa existência, no presente, no momento, procurarmos, através da aplicação das lições do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, cuidarmos das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, para que possamos trilhar um caminho melhor nesse processo evolutivo. Muito obrigado pela atenção de todos. Nos encontramos no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto